Música O que estamos aqui para começar mais um caso aqui do Criminal Case Pacific Bay No caso 3, Morte Oculta, vamos para o capítulo 2 Recebemos uma denúncia anônima sobre uma bomba na loja de mergulho Ela pode explodir a qualquer momento Luciene, vá até lá imediatamente Sim, agora mesmo, senhora, você tem razão Detetive Luciene, a investigação do assassinato da Valerie terá de esperar Vamos para a loja de mergulho Minha nossa, temos de encontrar a bomba antes que ela exploda Vamos procurar em toda a parte, Detetive Luciene Ok Deve ser isso aqui, né? Peguei um armário da Valerie E peguei a bomba caseira Um aparelho de sol Um boneco do mergulhador A bandeira dos Estados Unidos está onde? Ah, está aqui E o girassol Você encontrou? Você encontrou a bomba? Cuidado, Luciene Imagina o que poderia acontecer se ela explora BOOM Nós morremos, nós Detetive Luciene, nós não morremos A bomba só soltou fumaça Que alívio Você quer restaurar a bomba para examiná-la? Detetive Luciene Por favor, tome cuidado Esse armário tem o nome da nossa vítima escrito Você tem razão, Luciene Deve ser onde ela guardava seu equipamento em mergulho E como o assassino adulterou os tanques da Valerie Ele devia ter acesso ao armário dela Talvez encontremos algo nele Há um trabalho, Luciene A gente só está viva Por causa que o cara errou na confecção da bomba Tá, eu vou ver primeiro o armário Mesma substância branca Pensei que eu não ia encontrar O líquido que você coletou do armário da vítima Será de grande ajuda, Luciene Vamos enviá-lo para Ian analisar Já começou um peixe Já começou mandando para análise alguma coisa E agora vamos ver a bomba Temos que estar sem pistas, né? Para continuar Você fez um ótimo trabalho ao restaurar a bomba da loja de mergulho, Luciene É um alívio ela não ter machucado ninguém Será que poderíamos enviar a bomba para Hannah, Luciene? Talvez ela encontre algo O que acha? E como Valerie tinha um armário aqui Deveríamos conversar com Mickey Herbert Ou Mike Herbert, no caso O dono da loja Talvez ele saiba de algo sobre a sua morte Ah, você acha uma boa ideia, detetive Luciene? Estou tão feliz Aprendo muita coisa trabalhando ao seu lado Vamos continuar nesse pique A gente vai mandar logo para o nosso amigo aqui Para Hannah analisar Nosso amigo não Para Hannah analisar E vamos falar com o nosso amigo aqui O Mike É sério que eu recebi uma bomba na minha entrega de creme para as mãos? Mas que diabos Primeiro a Valerie E agora é isso? Creme para as mãos? Deixa eu me anotar isso Espere Você conhecia a Valerie Green? Detetive Luciene está investigando o assassinato dela Você a conhecia bem? Não me importo com o que aconteceu com ela Quem vira as costas para as pessoas próximas por causa de estranhos deve enfrentar as consequências Como você pode falar assim da morte dessa pobre mulher? E o que você quer dizer com virar as costas para as pessoas próximas? Porque Valerie terminou comigo, entendeu? Estávamos noivos Pensei que ela era feliz, mas ela me largou sem pensar duas vezes Assim que aqueles caras e o iate deles chegaram Ela me trocou por aquele maldito Mike Peach Então Valerie terminou com você para ficar com o Mike Peach? Que por sua vez terminou com ela Nossa Essa situação toda é uma confusão dos diabos Preciso ir mergulhar um pouco para ficar só Olha, sub-level Colete risca de giz cinza Hum, nova roupa Gosto de roupa, gosto de deixar a bonequinha bonitinha Que é o avatar, né? Engraçado, o problema é que a gente nunca tem o avatar da gente mostrando Bom, então eu vou mudar Vou dar uma mudança na roupa aqui e a gente já volta Vamos obter o resultado aqui da análise Primeiro, o líquido transparente Dei uma olhada no líquido coletado no armário da vítima E posso dizer que foi um enigma e tanto para resolver Primeiro, achei que fosse uma amostra da mesma bebida que as freiras mudas Me deram perto das ruínas das pirâmides aztecas Mas, na verdade, é xampone Um mergulhador competente não mergulharia alcoolizado E sabemos que o assassino deve ter mexido no armário Para sabotar os tanques de oxigênio da vítima O que significa que o champanhe estava nos dedos do assassino Agradecemos muito por sua ajuda, Ian O assassino bebe champanhe Bebe champanhe Faz mergulho Mais tarde, na delegacia O que está achando da investigação até agora, Luciene? Quem desejaria matar a pobre Valerie Green? Quanto ao próximo passo Sei que é preciso enxergar o caso sob uma nova luz Mas não tenho ideia de como Ah, você tem razão, Luciene A melhor maneira de conseguir é voltando ao sino do crime É um ótimo conselho Me lembrarei dele A gente vai mergulhar de novo Mas primeiro, vamos ver os resultados da bomba Eu diria que essa bomba encontrada na loja de mergulho É um trabalho amador Mas seria um insulto para todos os amadores Digamos que é uma porcaria Todo dispositivo foi feito para produzir um monte de fumaça E assustar algumas pessoas É um milagre até que tenha sido ativado Não tive problema algum para encontrar quem fez a bomba, é claro O nome da pessoa estava no envelope usado para fazer a base Tem até um endereço As pessoas nem tentam mais fazer algo direito Enfim, nossa vencedora é Leah Davis Uma ativista ecológica Cuidado, quando for interrogá-la Ela é conhecida por sua histeria Ótimo trabalho, Hannah Vamos chamar a suspeita da legacia, Luciene Então vamos falar com ela, né? O que vocês querem? Por que me trouxeram aqui? Sou inocente Bem, posso ter jogado meu frasco de creme para as mãos na cabeça de um policial Mas ele me forçou a fazer isso Detetive Luciene encontrou sua bomba na loja de mergulho, Sennetta Davis Isso é uma ação muito grave Você não entende? Não achei que ligariam a bomba a mim Ela era inofensiva Era só para fazer um protesto Eu pratico o mergulho, preciso daquela loja Eu só queria assustar a maldita Valerie Green Ela levou os festeiros para uma área preservada do coral É culpa dela eles estarem destruindo o lugar O coral é frágil É uma maravilha da natureza E eles não se importam Valerie está disposta a destruí-lo por pura diversão Isso é inaceitável Valerie foi assassinada, Sennetta Davis Ela não é mais uma ameaça para seu precioso coral Ela morreu? Bem, isso é uma pena Mas o coral ficará bem Ele não pode se defender e precisa ser protegido Bom, faltou a gente voltar a cena do crime Vamos mergulhar Peraí, é peixe zebra amarelo Então é esse daqui Não é aquele lá, não? Tá, um prato Um jarro Um celular bloqueado Um dispositivo quebrado Ah, deve ser isso aqui E o timão Não é à toa que ela está preocupada Olha quanto lixo, meu irmão Esse coral é incrível É tão triste alguém ter morrido aqui Essa câmera quebrada parece ser feita especialmente para funcionar debaixo d'água Tenho certeza de que encontraremos algo nela Vamos consertá-la Oh não O telefone encontrado no coral acabou de quebrar E agora? Como vamos acessar o conteúdo? É muito importante para a investigação Ah, tem razão, detetive Luciene Hanna deve saber como consertar esse telefone Vamos mandá-la para ela agora mesmo Tá vendo? Vamos ter aqui Vamos dar para analisar de novo Tá, vamos mandar o celular primeiro, cada segundo conta E vamos montar a câmera Ah, tá aqui Ah, tá aqui Ah tá, tem mais pedaços aqui Ah, tá bastante esquisito A câmera subaquática que você restaurou mostra belas imagens do coral, Luciene Mas olha, é Valerie Uma imagem da Valerie nadando perto do coral Temos de encontrar quem tirou essas fotos Essa pessoa deve ter informações sobre a vítima Tem uma fotografia de um homem com um distintivo Vejamos o nome dele Roger Strode E ele parece ser um fotógrafo submarino Essa câmera deve pertenecer a ele O que significa que conheci a vítima Vamos falar com ele, Luciene Ele tá com uma cara que não parece gostar muito da gente, não Se vocês estão aqui para conversar sobre a Valerie Podem esquecer Não deu nada a ver com essa mulher Por que aconteceu alguma coisa entre vocês? Vimos em sua câmera subaquática que costumavam mergulhar juntos É algo que requer muita confiança Sim, e Valerie acabou com essa confiança Aquela área preservada do coral era conhecida apenas por nós dois Mas na primeira oportunidade Ela revelou nosso segredo e mandou todos os festeiros para o coral para ficar famosa Ganho minha vida vendendo fotografias subaquáticas exclusivas do coral Mas agora todos têm acesso a ele Ninguém mais quer comprar minhas fotografias Vou à falência por causa da Valerie Ela destruiu meu trabalho Agora as fotografias são tão comuns quanto fotos de gatinhos O que eu farei agora? Ah, não é à toa que ele tá muito irritado, né? Perdeu o emprego praticamente Vamos obter a análise aqui do telefone do celular Caritachu Sorte sua ter encontrado esse telefone, Luciene Mais alguns minutos na água e ele viraria sucata Mas mesmo assim, consegui restaurar o conteúdo da memória dele E posso dizer que a dona do telefone, Andy Cortez, odiava Valerie O quê? A Andy foi tão gentil? Mas ela parecia gostar muito da Valerie Ainda bem que você não é analista de perfis Andy enviou várias mensagens com insultos e agressões Dizendo que Valerie não era uma verdadeira festeira Que não pertencia àquele grupo E não só isso Andy enviou várias mensagens para aquele Mike Peach Declarando seu amor e devoção por ele Ela queria tomar o lugar da Valerie como sua namorada Então Andy estava apaixonada por Peach? Será que ela teria assassinado Valerie por ciúmes? Isso faz dela uma forte suspeita Precisamos falar com ela Vamos falar com a Andy Andy, por que não falou a detetive Luciene Sobre as mensagens com insultos que enviou a Valerie É uma informação essencial Você não pode escondê-la da polícia Vocês espiaram o meu telefone? Quem vocês acham que são seus lunáticos? Aquilo é pessoal Detetive Luciene pertence à polícia E você deve responder as suas perguntas Conte-nos por que você tinha tanta raiva da Valerie Ela não era uma de nós, ok? Ela não fazia parte do nosso grupo E o relacionamento dela com o Mike Peach era uma vergonha Ele deveria ficar com alguém que o compreende como eu Então liguei para ele Mandei mensagens para tomar o lugar dela ao lado dele Até bebemos juntos uma bela taça de champanhe Eu me senti uma rainha Agora que ela se foi Tenho chance de ser a nova garota do Mike Peach Estou tão animada que minhas mãos estão suando Onde está o meu creme para as mãos? Preciso estar perfeita para ele Mais tarde na delegacia Bem Luciene, essa investigação é mais complicada do que eu pensei Descobrimos que Valerie traiu várias pessoas Para ascender no mundo das festas Ela rompeu o noivado com Mike Traiu o segredo que compartilhava com Roger Sobre a área dos corais É muita coisa para processar Isso sem contar a Leah Que é a culpa pela destruição do coral pelos festeiros E Andy que tinha inveja do relacionamento da Valerie com Mike Peach Não sei você Luciene Mas parece que todos os suspeitos tinham motivo para assassinar Valerie Como descobriremos o verdadeiro culpado? Ah Luciene, você está aqui Preciso falar com você Recebi um convite para a festa de hoje à noite Ah, que ótimo Roxy Mas não podemos ir Temos de trabalhar Escute o que eu tenho a dizer A festa é no Big Mighty Arch E significa que a cena do crime pode ser comprometida O que? Não podemos deixar isso acontecer Luciene A vítima passava muito tempo lá Podemos perder pistas essenciais Podemos nunca encontrar o assassino da Valerie Então Terminamos o capítulo 2 Esse caso É mais ou menos o caso Estou gostando mais ou menos É realmente Um mistério Não é tão um mistério assim Quem será que matou ela? Eu acho que pode ter sido a Andy Já que ela tem um motivo muito forte Para eliminá-la da face da terra Queria tomar o lugar dela Mas a gente só vai descobrir isso no capítulo 3 Então eu espero que vocês tenham gostado Deixe o like Compartilhe com os amigos Inscreva-se no canal Eu espero você aqui No próximo domingo Para ver mais um caso Do Criminal Keys Não esqueça Durante a semana Nós jogamos aqui The Sims Freeplay E também temos a série Da Delícia Emily World Que nós estamos jogando também E nós temos o parceiro Omega Chef Que faz lives ao vivo Jogando Força 1014 E Eurotruck Simulator Na série Siga bem Omega Chef Ele já zerou alguns jogos Então você pode assistir Quando ele estiver offline No chat Quando ele estiver online Você pode usar memes E ele já gravou alguns vlogs Lá no Canadá Espero você aqui No próximo domingo Tchau, tchau